Botafogo 1987 uma adidas da série clássica dos anos 80 e com uma gola diferente, essa gola não é nem uma gola em V nem uma gola careca, ela simula um V e claro ela tem aqui essa abazinha que lhe dá um charme todo especial no mais uma camisa muito parecida com as que o Botafogo usava nos anos 60 com essa lista bastante fininha, notem você a delicadeza da aplicação do escudo que é veludado dentro da linha preta e o escudo não, a marca da Nike, e o escudo do Botafogo maior do que o escudo da Nike como deve ser, ele é maior sem ser exagerado, porque algumas coisas, alguns escudos nos anos 80 e 70 principalmente eram muito grandes, esse não no tamanho certo quatro estrelas que eu não sei porque que é mas enfim e atrás há uma diferença para os modelos tradicionais da adidas dessa época ao invés do número ser aveludado ele é uma caixa preta pintada com o número branco por dentro e outra coisa nesse modelo aqui o Botafogo não repete o layout o layout da frente né porque a gente tem essa faixa branca aqui que depois viria a ser padrão na indústria de camisas mas eu acho, eu considero isso aqui um grande avanço e uma grande diferença desse modelo para os modelos adidas de todos os outros anos então uma camisa que apesar de ser adidas ela é bastante diferente do que a marca fazia naquela época é isso aí muito obrigado muito obrigado muito obrigado